Música Amado e amada de Deus, hoje dia 26 de dezembro, segunda-feira, e vamos lá. Nessa semana onde nós celebramos a oitava de Natal, né? E o que é oitava de Natal, padre? Oitava de Natal é que a festividade é tão importante que a gente celebra oito dias ainda o Natal. É como se a gente pudesse dizer todos os dias Feliz Natal, né? Então por isso que a gente fala oitava de Natal, então a gente vai rezar todos os dias como se fosse Natal. Porém hoje também nós celebramos o dia de Santo Estevão. Ele foi diácono e também proto-mártir, né? Por isso que a cor de hoje da veste é vermelha. Ele foi um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos para o serviço da comunidade. E primeiro mártir praticou caridade às viúvas e amor aos inimigos. Porém ele foi morto aí pelo seu amor a Jesus Cristo. Então vamos ouvir o Evangelho. O Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo Jesus disse aos seus apóstolos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o espírito do vosso pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem foi escolhida hoje por causa da história de Santo Estevão. É como se a palavra já estivesse dizendo de fato. Jesus não enganou nenhum dos seus. E aqueles que permaneceram firmes até o fim, eles foram salvos. E aí quando a gente pega a primeira leitura de hoje, eu vou só ler, porque ela já diz tudo. Então naqueles dias Estevão, cheio da graça e poder de Deus, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, ele estava ali agindo em nome de Jesus Cristo como discípulo, como diácono, trabalhando nessa igreja e fazendo grandes sinais. Porém, alguns membros da sinagoga, junto com sirenenses, alexandrinos e alguns da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Por quê? Por não aceitar. Por não aceitar. Por não ter fé. Por inveja também. Por querer perseguir os cristãos. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Não precisais, não fiqueis preocupados com o que falar. O Espírito Santo colocará a palavra certa em vossa boca. Então aqui, já se cumprindo. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra o Estevão. Então estavam com muito ódio. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Naquele momento, se aquelas pessoas tivessem acreditado em Estevão, tudo mudaria. Mas infelizmente, muitas pessoas são resistentes. E ali, então, o que eles fizeram? Dando gritos e tapando os ouvidos. Nós sabemos quem é esse Saulo, né? O perseguidor que depois se torna perseguido. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu Espírito. E ali, então, nós olhamos para alguém que perseverou até o fim e foi salvo. Então, a palavra é muito bonita. E lógico que nós temos que trazer essa palavra para o nosso dia de hoje. Onde nós somos convidados a perseverar na fé. As tribulações, as perseguições, as tempestades talvez vêm de outra forma. Mas nós precisamos perseverar na fé. Sermos firmes na fé. Onde nós, perseverando na fé, enfrentando todas as tribulações, sem abandonar a Deus, sem negar a Deus. Nós vamos conseguir ter a salvação. Hoje a palavra vem dizer isso para nós. Então, o exemplo de Santo Estevão e de alguém que por onde passava distribuía amor. Por onde ele passava, o estar cheio do Espírito Santo fazia com que ele deixasse gotinhas do Espírito Santo por onde ele passava. E o mal não deteve o bem, não destruiu o bem. Porque ele fica para nós um exemplo daquilo que devemos buscar a cada dia. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.